E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Thiago Marcão do canal Aquarismo Sereno Hoje pra falar pra vocês, a pedido de seguidores do canal, falar pra vocês sobre o CO2, o injetor de CO2 que eu tenho no aquário Nesse aquário aqui, no aquário amazônico Eu já fiz um vídeo falando sobre esse injetor de CO2, mas eu fiz alguns upgrades nele Então eu aproveitei pra fazer esse vídeo, esperei pra fazer esse vídeo depois de ter as impressões Que a pergunta era essa, como é que foi esse injetor de CO2, ele é de qualidade, dura quanto tempo Após fazer o preparo do cilindro E ao invés de apenas fazer um vídeo dizendo, gostei muito e dura tanto tempo e acabou Eu esperei um pouquinho pra ver se esse upgrade que eu fiz, se era bom, quão bom E poder recomendar pra vocês ou não E finalmente eu bati o martelo e cheguei a uma conclusão de se é bom ou não E pra poder indicar pra vocês e dar uma ideia mais clara de como é que foi esse upgrade Pra vocês decidirem, né Alguns, eu vi que muitos compraram já esse injetor de CO2 aí, indicado no canal Mas agora pra fazer esse upgrade pode ser interessante pra alguns Por isso que eu esperei esse tempinho Foi na válvula principal Antes era essa daqui Nada de errado com ela também Mas ela já vinha, pra vocês entenderem, ela precisa ter um controle de pressão Pra que a gente faça ajuste fino aqui Precisa haver um controle de pressão Sem esse controle de pressão Simplesmente a pressão que é mais ou menos de uns Em quilos, né Essa pressão que é mais ou menos aí uns 20, 25 quilos No preparo que a gente faz com bicarbonato de sódio e ácido cítrico Essa pressão ia estourar a válvula selenoide Ia estourar o contador de bolhas Então Pra essa válvula aqui que eu tô mostrando pra vocês O controle de pressão Em teoria, de acordo com o fabricante É de 4 quilos Ele controla em 4 quilos Certo? É um controle razoável E essa aqui é o escape Caso a pressão passe de não sei quanto Ele vai soltar pra cá uma válvula de segurança Ok Mas eu acabei descobrindo Que, pelo menos Não foi nem pesquisa Eu pensei Essa pressão tá muito alta Porque quando eu fazia o ajuste fino Aqui, quando eu fazia o ajuste fino Eu mal abria a válvula Um pouquinho, já saía muita bolha E eu pensava Não, eu precisava fazer o ajuste fino Abrir um pouquinho Ajustar e tal Não é possível que o ajuste fino Seja totalmente fechado Ou um pouquinho aberto E já saia um monte Não faz sentido Ruim Fazer dessa forma Até porque a pressão vai mudando aqui embaixo Aí isso aqui Essa parte que é o controle de pressão Não tá fazendo trabalho direito E Por exemplo No primeiro dia Eu ajustava muito fraquinho Aí saia X bolhas como eu gostaria Aí lá pro terceiro, quarto dia Já tava mais fraco Eu tinha que Abrir mais um pouquinho Já não tava automatizado Eu quero simplesmente Fazer o preparo Colocar a seducida Colocar a briga mais de sódio Fazer o ajuste fino Colocar no aquário E esquecer Um abraço Só vou verificando Uma vez por semana Pra ver o Tá saindo bolha ainda Não tá Eu nem desço Ali pra olhar Olha o de cima Mesmo ele fica no chão Tá saindo bolha ainda Show de bola Deixa assim Quando eu vejo que as bolhas Estão começando a ficar mais lentas Agora com o novo sistema Aí eu sei que tá chegando A hora da troca Porque Com a nova válvula principal Eu não deixei Na pressão automática Ela vem Com o regulador de pressão Nela também Ela vem com dois medidores Inclusive Um medidor Da pressão interna A pressão do cilindro Que é esse aqui mesmo Mas vem com um medidor extra Que é da pressão Do ajuste fino E era isso que eu queria Eu queria deixar o ajuste fino Com uma pressão de um quilo Ou até menos Meio quilo Entendeu? Como se fosse uma pressão Já de fim do preparo Mas desde o começo Aquela pressão fixa E aí a válvula vai segurar A pressão nela mesma Liberando uma pressão Muito pequena Bem menor do que quatro quilos Pô, um quilo Quatro vezes menos Meio quilo Oito vezes menos Aí sim Premedindo que eu jogue Com o ajuste fino E sendo uma coisa constante Vai ser aquela pressão Do primeiro dia Até o último dia do preparo E eu consegui chegar nisso daí Com esse upgrade aqui Com essas peças Que eu vou mostrar pra vocês agora Aqui, ó, pessoal Pra vocês verem, ó Não vou tirar porque tá A gente vai viajar E tá em Tá em produção Ó Esse da esquerda aqui Tá medindo aí Um pouco menos de um quilo É responsável pela válvula De ajuste fino Ó, aí Esse do meio aqui Esse medidor do meio aqui Mediz a pressão Do cilindro Vocês podem ver Que tá em 25 quilos Que é recomendável Pelo fabricante 25 quilos Primeiro dia de preparo Foi hoje Eu preparei hoje Pra viagem Tá em 25 quilos E pouco abaixo De um quilo Pra pressão Do ajuste fino A pressão de saída mesmo, né E a pressão interna 25 Pra mim Essa foi Essa foi a regulagem ideal Pra fazer o ajuste Dessa pressão aqui Dessa aqui Aqui não tem como, né Aqui é a pressão interna Tem como ajustar a pressão interna A pressão interna Vai ser o que tiver aqui dentro Né Na mistura Mas pra ajustar Esse daqui Aí tem que girar aqui Girar Nessa direção Pra cá Sentido anti-horário Vai ser menos pressão Sentido horário Vai ser Mais pressão Essa pressão aqui E é isso, pessoal Esses foram os ajustes E além disso Eu também fiz Coloquei Essa válvula aqui Anti-retorno Aqui Essa válvula anti-retorno Daí está Ó Saiu lá do contador de bolhos Vem pra cá A válvula anti-retorno E dessa válvula anti-retorno Veio Pro Difusor de CO2 metálico Ó E aí ele vai Lá pra dentro do aquário Aqui pra vocês verem Ó Tá dando pra ver aí Saindo aqui o CO2 E por enquanto Tá muito legal Podem ver que As plantinhas responderam Responderam muito positivamente Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado do vídeo Então Hoje especificamente Sobre o injetor de CO2 Que a gente tem no aquário Qualquer dúvida Deixe nos comentários Vou ter O maior prazer em responder pra vocês E Até o próximo vídeo Abraço Tchau 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 Tchau